A Marildo Maciel, a comemoração pelo Dia das Crianças está muito animada e aqui tem de tudo. Tem cama elástica, tem piscina de bolinhas, são cerca de 200 crianças de bairros como o do Almir, Joana Dark e Canaã. A iniciativa é da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário. Como é que foi esse trabalho para trazer as crianças de bairros, de comunidades carentes, regiões periféricas da cidade, trazer aqui para o bairro Daniel Fonseca para oferecer toda aqui essa estrutura? A senhora Marli tem uma rede, então é bem organizada. Durante o ano ela já organiza, já tem os ônibus que buscam as crianças nos bairros, já estão cadastradas e de pouquinho em pouquinho estão chegando aí. A satisfação é essa, ver a alegria no rosto das crianças, saber que elas estão satisfeitas, né capitão? Isso, a alegria da criança, a criança é o principal produto aqui nosso, então é trazer a alegria para a criança. Tá certo, eu vou conversar com a Marli, que é voluntária desse projeto, que é muito interessante, muito importante, sendo desenvolvida na cidade de Uberlândia, né Marli? E como é que você reúne toda essa turminha aqui para trazer para cá e oferecer tudo isso? Olha, quando vai dando por mês ali de agosto, eles já começam, eles mesmos passam aqui na porta da minha casa e perguntam, tia, vai ter a festa? E a gente manda os ônibus buscar também nos bairros mais carentes, né? E é muito gratificante, olha, já chegou dois ônibus, estão chegando mais dois ônibus agora, é muito importante ver a alegria de cada criança. Tá aproveitando a festa do Dia das Crianças aí, trouxe a família? Com certeza, todo reunido, todo reunido. Tá gostando? Voltei a ser criança novamente. Vamos conversar com esse garoto aqui, tá me olhando demais, como é que é o seu nome? Guilherme. Você mora onde, Guilherme? Aqui na Rua Varginha. Tá gostando da festa? Amei. Já comeu quantos cachorros quentes? Tem um na sua mão aí, hein? Só um até agora. Só um até agora? E vai comer mais quantos? Ah, não sei. Brincou de que até agora? De pula-pula. O que mais? Só. Já dançou? Não. Vai brincar mais? Vou. A Marilda Maciel, tô numa sala agora muito especial, só que eu tô sozinho aqui. Por enquanto as crianças não podem vir aqui. Todos esses aqui são presentes que serão doados pras crianças e tem de tudo. Tem bolas de todos os tamanhos. Tem carrinhos, tem essa motoquinha que será sorteada também, além, é claro, de duas bicicletas. A Marilda, olha só que beleza, são duas bicicletas novinhas.